O tema este ano do espetáculo de dança do Projeto Beija-Flor foi Brasilidade. Os alunos apresentaram um show de dança que mexeu com a alma do público. Mostraram a beleza do nosso país, com uma mistura de raças, culturas, costumes e sotaques. A gente está apresentando Brasilidade, mostrar um pouquinho do nosso amor pelo país, sobre todas as belezas do nosso país, buscar o espírito patriota, que eu acho que está faltando um pouquinho. A gente sempre espera mais dos outros países e da gente não, mas a gente está errado, porque dessa vez a gente foi na Copa, não foi muito bom, né? Então, vamos levantar esse astral aí, porque a gente é bom sim, inclusive no futebol. Espetáculo que foi aberto com um solo clássico, cheio de drama e emoção. Emoção que continuou na próxima apresentação, do projeto piloto com os idosos da residência, que mandaram bem no ritmo sertanejo. Gostoso, achei bom. Por quê? O talento no balé foi mostrado nas próximas apresentações, da música Chega e Roxinol. A nossa coreografia do Chega é como se fosse uma crítica. Para poder criticar sobre como está a situação do Brasil e esse tipo de situação. Os ensaios foram, em si, bem divertidos, porque tem partes que a gente pega as coisas e corre de um lado para o outro. É uma coisa divertida, eu gostei bastante. As bailarinas também mostraram o colorido das quatro estações. E com orgulho dançaram a bela música Brasil. Mostra a tua força Brasil, e amar o amor na chuteira, que a garra da torcida inteira, vai junto com você Brasil. A gente dança muito animada, como a primavera. É um espetáculo muito bom e traz para as nossas crianças aquele incentivo, para nós mães, uma alegria contagiante, uma emoção muito forte também. E de ver a alegria para as nossas crianças. Mãe, você vai me ver, aquela sensação muito mágica, que, assim, emoção muito forte. A bailarina Maria Clara, que foi aluna e hoje é multiplicadora do projeto, ressaltou as cores do Brasil num solo bonito. O projeto Beija-Flor, ele tem braços muito grandes. Sabe aquela frase, coração de mãe, cabe sempre mais um? Então, é o projeto Beija-Flor, que sempre abrange crianças de toda a faixa etária, até 18 anos só, de toda a faixa etária, de toda a condição financeira. E essas crianças, elas veem a dança, a música, a musicalização, como, digamos assim, uma motivação para elas. Crianças que chegam lá tristes, desmotivadas, se encantam por aquilo que elas veem. E como Maria Clara, a Maria Fernanda também é multiplicadora do projeto. Eu estou no projeto desde os sete anos, e desde então o projeto vem me ajudando, e hoje eu sou multiplicadora. Isso é muito importante, porque eu sou o que eu sou através deles, eles vêm me ajudando muito na escola também. E isso, eu tenho que agradecer a tudo que eles fizeram até hoje. As alunas mais pequenas mostraram habilidade na ponta dos pés, na apresentação O Caderno e o Mundo de Criança. Quando surgirem seus primeiros laus de mulher A vida se ha virado num feroz que aconteceu E você vai desenhar meu papel Eu fico muito feliz que nossos pais puderam vir e que eles podem assistir. Eu queria que pudesse vir mais pessoas. O espetáculo foi encerrado com muitos aplausos do público, que ficaram impressionados com o trabalho do projeto Beija-Flor. É muito importante, não só para a cidade, mas para crianças, para o Brasil inteiro até. E a gente todo ano está presente, porque a minha filha faz parte, sempre está presente aqui, muito bom. Eu quero só para navelizar toda a equipe, do presidente, todo mundo, do patrocínio, tudo. Parabéns. Muito bonito, né? É uma apresentação que dá um orgulho para a gente ver o filho da gente se apresentando, né? É muito bom, um projeto muito bonito do Beija-Flor e que tem que manter. A gente tem que fazer de tudo para continuar. A Brasilidade encerrou o projeto de dança de 2018, que volta com força total em 2019. O projeto atende 350 participantes, entre crianças, adolescentes e jovens, com as oficinas de música e dança. E o projeto para a cidade de Mococa é muito importante, porque nós damos acesso àqueles que não têm condições de frequentar uma aula de balé ou uma oficina de música, tocar um instrumento. Então, assim, eu vejo o projeto Beija-Flor como um realizador de sonhos. Para atender todo ano centenas de crianças e adolescentes, o Beija-Flor conta com recursos do Ministério da Cultura, Usina Ipiranga Agroindustrial e Metalúrgica Mococa, além de doação via Imposto de Renda e CMDCA. Nossos patrocinadores é a Usina Ipiranga e Metalúrgica Mococa. E eu quero convidar a todos os empresários de Mococa a conhecer o nosso projeto Beija-Flor. É muito importante para nossas crianças esse acesso à cultura. Então, eu convido a todos a conhecer o projeto e fazer essa doação. Nosso trabalho que nós estamos finalizando hoje é pela Lei Rouanet, pelo Ministério da Cultura. E esse repasso é feito até dia 31 de dezembro. Então, vamos colaborar, pessoal. O projeto agradece. E depois de tanto trabalho, não podiam faltar os agradecimentos. Eu gosto muito do Beija-Flor, eu me sinto muito feliz lá, porque eu demonstro para os pais o que eu aprendi lá. Os professores são carinhosos, legais. O projeto Beija-Flor, para mim, foi uma das oficinas que eu mais gostei. Que lá no projeto eu faço balé, que é uma coisa que eu queria muito. Era meu sonho fazer balé. Mas aí a minha mãe, ela não sabia onde me colocar, porque a gente não tinha lugar, a gente não sabia. Aí o projeto foi o meu primeiro lugar que eu consegui fazer, que eu consegui realizar meu sonho. E assim, eu gosto de ir lá, porque lá eles me ensinam várias coisas. Eles têm um jeito diferente de trabalhar. Se eu pudesse, eu viria até professora do Beija-Flor, que tanto que eu amo o Beija-Flor. Obrigada por tudo que vocês fez pela gente. Espero que a vida de vocês continue sempre muito feliz. Beija-Flor. 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 Mas não sou mais uma criança A ponta de sábado em mim Mas já não me pergunto o que o céu não sei